Atenção brasileira! Atenção brasileira! Atenção brasileira Atenção brasileira Foi tudo em relação a minha família Eu me emociono em relação a tudo que eu tenho E até hoje os companheiros que estão comigo Então é muito gratificante Eu tenho que valorizar essa sigla Clube de regatas do Flamengo E o principal que eu quero deixar bem claro São os décimos segundos jogadores Que nós criamos essa flávia Que é essa nação brasileira Nação rubro-negra Que forme esse mundo todo Atenção brasileira Atenção brasileira Atenção brasileira Atenção brasileira Atenção brasileira Atenção brasileira Legenda Adriana Zanotto